Amigos e amigas, está começando mais um plantão da Nova TV. A sessão de comunicação social do 11º Batalhão confirmou o encontro de um cadáver na localidade de Ponte Mariana, na estrada de Rio Grande de Cima. Ainda de acordo com o informe oficial, a vítima do sexo masculino ainda não foi identificada e aparentava ter aproximadamente 45 anos. O corpo foi localizado no dia 12 desse mês, porém, o comunicado foi divulgado à imprensa apenas neste dia 23 de novembro. A polícia militar disse que a vítima foi localizada na beira da estrada vicinal, com os pés e mãos amarrados com fios de bermuda e sem camisa. Ainda segundo o informe, o corpo tinha diversas perfurações de arma de fogo no crânio e no tórax. No local, foram recolhidas 10 cápsulas deflagradas de calibre 9mm. O caso foi apresentado na 151ª DP, onde a investigação continua. Termina aqui mais um plantão da Nova TV. Entre em contato com a nossa equipe através do WhatsApp 999-09-0701 e também através do telefone da Nova TV 2522-9058.